No minuto de reflexão de hoje, eu convido você internauta, você ouvinte, o Senhor, a Senhora, para observarmos como foi importante a presença da Santa Vó Rosa entre este povo apostólico no início do seu ministério aqui nesta terra, quando ela, num período de 16 anos, nos mostrou toda a vontade de Jesus, o quanto ela foi fundamental para a formação deste povo, para ser um povo santificado. A nossa doutrina, a nossa disciplina, foi ela quem implantou, mas por ordem de Jesus. Então, vamos aproveitar os nossos dias em que aqui estamos, para valorizar tudo o que ela fez e também homenageá-la no 10 de junho pela data do seu nascimento.